Música Bem vindos ao Machucado Presto E no episódio de hoje eu ia falar sobre alguns quadrinhos nacionais Já faz um tempo que eu não faço esse vídeo Mas eu comecei a ler um deles que eu tinha selecionado E percebi o quanto eu poderia explorar Sobre a temática, sobre qual que é o papel dessa revista No mercado atual, no atual cenário de quadrinhos Bem, eu vou falar de uma revista que no fim é fininha Chama Ultra Boy Essa aqui é do Franco de Rosa com Maurílio DNA E vai contar, vai reunir duas histórias Sobre esse personagem que é o Ultra Boy Mas por que que me chamou a atenção? É uma revista que tem, são 54 páginas, 56 páginas com as capas Bem, ela me chamou a atenção porque ela é um marco Ela meio que faz um resgate histórico bastante interessante A revista, ela vai reunir duas histórias, como eu disse Sobre um jovem que se transforma num gigante Ele faz um determinado gesto, ele pode se transformar tanto num gigante Quanto num ser completamente minúsculo Depende do braço que ele ergue Um enredo bem simples, mas bastante inspirado nesses programas de tokusatsu Que passam na TV desde os anos 80 pelo menos Desde, na verdade, há muito mais tempo, desde os anos 60, 70, 80, 90 Eu acho que ele marcou a infância de muitas pessoas E até por isso ele é resgatado aqui E o que que é um resgate? Qual que é o grande atrativo dessa história que é assim Que é extremamente simples? As duas histórias elas foram criadas pelo Franco de Rosa nos anos 80 Elas foram escritas, o roteiro foi feito em 1982 Por uma revista que se chamava Robô Gigante Que era para uma editora de Curitiba que se chama Grafipar E a ideia era lançar uma revista Não sei em que periodicidade, se é mensal, quinzenal, se é bimestral Mas uma revista seriada mostrando duas histórias Uma do Robô Gigante A história do Robô Gigante era do Claudio Sette, do Watson Portela E a revista, e a história do Ultra Boy Que era do Franco de Rosa, ele faz tanto o roteiro quanto o desenho A revista nunca teve o número 2 Mas o Franco de Rosa tinha escrito uma continuação E é aqui, mais de 30 anos depois Que essa história vai ser publicada Essa é a primeira, só para ver o traço, era colorizado Isso aqui, na verdade, não existia mais nenhum original Então são muitas das páginas, pelo menos como fala na introdução São xerox E depois foram colorizados, foram escaneados e colorizados Remetendo bastante àquela época E a outra parte, o segundo roteiro Ele foi desenhado agora, em 2018, pelo Maurílio Num traço que tenta remeter ao do Franco de Rosa Ao mesmo tempo que dá uma atualizada, dá uma modificada Chamou atenção nessa revista Esse lance de resgato histórico é interessante porque O fenômeno dos mangás No ocidente, em geral Eu vi tanto aqui no Brasil Como em todos os países da América Latina Na Itália O mangá, pelo menos desde os anos 2000 Ele se transformou num fenômeno cultural Que acabou fagocitando e comendo espaço de várias outras revistas Do seu próprio local Sejam os quadrinhos nacionais, os gibis brasileiros Seja o material norte-americano que vem para o Brasil E perdeu espaço para o mangá Na Itália, os fumetes Eles têm uma certa rixa com os mangás Porque é um público diferente que lê uma obra ou outra Na América do Sul Você vai nas livrarias principalmente São poucas bancas que existem ainda Mas você encontra muito mais mangás do que revistas norte-americanas E quanto mais revistas nacionais Mas esse fenômeno Da onda dos mangás Ela vem principalmente nos anos 2000 Aqui no Brasil, acho que uma das principais editoras é a Conrad Ainda assim, não começou aí Ok, esse fenômeno começou Mas os mangás já vinham sendo publicados aqui no Brasil Por várias pequenas editoras ou grandes editoras Tentando fazer essa penetração do material oriental no ocidente E isso a gente vê nos anos 80, nos anos 90 principalmente Até chegar nos anos 2000 Mas antes disso, aqui no Brasil em específico Esses quadrinhos japoneses Eles chegavam via importação Principalmente para as colônias japonesas O Ultra Boy, no caso Ele tem bastante inspiração nessa família Ultra Que veio para o Brasil Principalmente por causa das séries de televisão A gente tem desde o clássico National Kid Ou alguns desenhos animados Que passaram nos anos 70 Speed Racer, acho que é um dos Que mais Que mais está marcado na memória das pessoas E aí tudo isso vai fazer Essa grande caldeirão de influência Para essa produção Da revista Robô Gigante Que infelizmente, como eu disse, durou um número só Aqui nessa história do Ultra Boy Nas duas histórias A gente vai acompanhar justamente um roqueiro Ele chama Marquito E ele enfrenta ameaças espaciais Por causa dessa época Em que ele foi criado O roteiro Ele vai soar um tanto quanto inocente Ele vai remeter a vários seriados Como eu já disse Mas tem essa meio Essa inocência de Alienígenas gigantes Planos maquiavélicos Pedras radioativas Que dão o tom De uma aventura Que vai se complementar com gírias Extremamente datadas Como a gente já poderia imaginar Mas O que eu O que eu me senti lendo Essas histórias Foi justamente essa Esse Lembrança de um momento Que eu nunca vivi Isso aqui é anterior Ao meu nascimento Mas ele faz Um retrato da época Um retrato da influência Que essas produções japonesas Que estavam entrando Aos poucos De uma forma ou de outra No Brasil Para desenhistas Ou simplesmente Para audiência Seja ela literária Seja ela Da televisão As pessoas começaram a Ser influenciadas Por essa Cultura Japonesa E como a gente vê Aqui nos desenhos Do Franco de Rosa Ele tem Ele já apresenta um domínio narrativo Bem interessante De cenas de ação Elas são Batalhas empolgantes E Grande parte do traço Essas Cabeças dos personagens Os personagens Eles são extremamente limpos As cabeças quase Que são retangulares Com os olhos Tomando um terço Do rosto Ele me lembrou Bastante alguns Alguns desenhistas Alguns desenhos Clássicos Já dos anos 60 Dos anos 70 Não dá para Deixar de citar O Astro Boy Mas acho que tem Um pouco do Osama Tezuka Principalmente naquelas Naquelas obras dele Mais infantis E me lembrou também Um desenho Que chamava Patrône Estelar Ou Space Battleship Yamato É uma série de animação Espacial Dos anos 70 Que passou Principalmente aqui No final dos anos 70 E pegou os anos 80 Nos anos 90 Na manchete A gente via Alguns Alguns episódios Depois Trinta Trinta e poucos anos Depois O Maurílio Ele pegou o roteiro Dessa segundo Dessa segunda história Que nunca tinha sido publicada E deu a sua A sua interpretação O Franco de Rosa Continua sendo roteirista Ele acompanhou Ele é um dos produtores Dessa revista Então Não é uma produção Do Maurílio Mas ele No caso Essa segunda história Foi uma produção Da dupla Para quem não conhece O traço Do Maurílio Eu acho que uma das Principais obras dele É um quadrinho Chamado Tunado Que ele inclusive Recebeu o prêmio De melhor desenhista Do prêmio Ângelo Agostinho Em 2012 E ele é especializado Nessa estética oriental De quadrinhos Mas O que a gente Vem tunado Em outras obras dele É um traço Linha do Sem nem mais clássico Eu acho que uma das Grandes inspirações Para o Maurílio É O Akira Mas Nessa História Do Astro Boy A gente não vê muito Do Akira Então Embora tenha Esse detalhamento Nos aparatos Tecnológicos Aqui a gente tem Um robô gigante Atacando A cidade Eu acho que O que ele Tenta trazer Nessa revista Do Ultra Boy É um Buscar uma Composição Um tanto mais Simples Mantendo essa Narrativa Gráfica Ágil Com batalhas A gente vê a ação Nas histórias Ele tem uma Composição De cena de luta Muito boa Mas O desenho Ele tenta Emular um pouco O traço do Franco Com algumas Poucas adaptações Atualizações Como eu já disse No início do vídeo É uma mescla De uma simplicidade Maior Que o Franco Imprimia Nessa primeira Nessa primeira parte Com o traço O tipo de desenho Que ele gosta De fazer Dessas Produtos Super tecnológicos Como foi Esse robô gigante Enfim Eu queria Falar Fazer um vídeo Sobre vários Quadrinhos nacionais Acabei lendo Uma revista De apenas 50 páginas E consegui tirar Várias Ela me despertou Vários sentimentos Nessa Como eu disse Resgate histórico Dos anos 60 70 Do Mangá clássico E do Tokusatsu clássico Com o Ultraman Acho que é uma revista Que vale a pena Para quem gosta Muito Desse Desse Tipo De estética E Desse Tipo De aventura Que tomava Televisão brasileira Durante Muitos e muitos Anos E é Remete Diretamente A anos Anteriores A toda Essa onda Dos mangás Que já vem Também Já vem Há 20 anos Mas isso aqui Ela é Bastante anterior Ela tem pelo menos 20 anos Foi criado 20 anos Antes De todo De toda onda Mangá Ter dominado O Brasil Gostei Vale a pena Ir atrás E se vocês gostaram Se vocês já leram Ultra Boy Se vocês Acompanham Uma família Ultra Ultraman Ultraseven Ultra qualquer coisa Que tem Até hoje Sendo lançado No Japão Inclusive Se eu não me engano Tem O mangá do Ultraman Atualizado Ou mais Atual Sendo publicado Pela JBC Enfim Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Me sigam No Instagram No arroba Presto Gaudio A gente conversa Em qualquer uma Dessas mídias Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.